Gol, 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 gol do São Paulo, Luiz Fabiano! Pacho cobrou um escanteio de pé da direita pelo alto, estava livre do outro lado Luiz Fabiano, no primeiro ataque do São Paulo, Luiz Fabiano de cabeça mandou para o fundo o gol, inaugurando o marcador, quando o Cruzeiro era todo o ataque, todo o domínio, perdendo grandes chances de o São Paulo sair na frente com Luiz Fabiano, quando eram decorridos 30 minutos do primeiro tempo, 1x0 para o São Paulo. Ataque novo ao Cruzeiro, a bola sobrou para Cabral, dominou o rasteiro, passe na frente, agora para Xavier, dominou, devolveu para Fabrício, de primeira, passe agora para o comando, antecipa, caiu para o São Paulo, mas o rebate de volta ainda para Cabral, Cabral domina, laçou, agora para Xavier, rolou para Candiara, sobrou, atenção, chutou no gol, agora passa, gol, gol, Willian! Gol! Gol! Saiu! William Tumiglade, sensacional, toque a bola rápido, envolvente do Batex 7, William penetrou e de perto a direita fuzilou no canto direito, fazendo de forma notável, notável, um momento maior do futebol, empatando o jogo, quando o Cruzeiro era muito melhor do que o São Paulo, quando eram decorridos, 32 minutos no primeiro tempo, 1x1, é o placar aqui no Batex, poderia ser 2x1, 3x1, mas dá 1x1, William marcou outra vez, um golaço, totalmente demais, totalmente demais o Cruzeiro agora, 1 Cruzeiro, 1 para o São Paulo. Oh, o Damião! Ação passou pela Memberessa, o 그만ique tava, graba, 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 graba! Gol! Goal! Cruz! CanteOU GNU! Leandro Damião! Leandro Damião! Aleluia de novo! Aleluia de novo! Lançamento espetacular para ele Ele penetrou rumo ao autêntico centroavante Aquele que sabe meter o peito na bola E chutar de perto a direita no canto esquerdo Fazendo de forma notável, notável Totalmente demais E o Cruzeiro agora com Leandro Damião Quando eram decorridos 35 minutos, etapa complementar De novo o Cruzeiro Damião vira o placar aqui 2 a 1 aqui no Bireirão 3 a 1 aqui no Bireirão